Gente, o dia mais violento, não tem mais força. Cadê o... Aqui. O Júnior tem mais estabilidade. Ó, ó, ó. Prova do tambor. E esse pau aqui tá pra quebrar, ó. Tá meio brincado. Fazer quebra-perna, hein? Tem sal aí? Trouxe pra vocês aqui. Põe esse óculos meu lá na mesa, Keith. Ó o sal aí, pega aí. Pega o copozinho aí. Nossa, qual é que eu sou?